Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e nossa história de hoje é sobre o Volkswagen 1600, popularmente conhecido como Zé do Caixão. Se inscreva no canal, acompanhe também no Instagram e Facebook e, se gostou do vídeo, deixe o seu joinha e seu comentário. Roda a vinheta! Música Para falarmos sobre a história do Volkswagen 1600, são necessárias algumas considerações sobre a matriz da Volkswagen na Alemanha. A matriz detectou a necessidade de uma segunda linha de veículos para expandir sua atuação no mercado e apresentaram, em 1961, a série Tipo 3. Surgiu também, em 1959 e por lá, o projeto B135, que usava como base um projeto alemão que não chegou ao mercado, o EA97. A Volkswagen percebeu que o projeto ocuparia um segmento de mercado muito próximo ao do tipo 3, levando a uma competição interna, e decidiram enviar o ferramental para o Brasil, onde o projeto recebeu alterações. Uma unidade do protótipo do EA97 hoje, faz parte do acervo do Automuseum Volkswagen na Alemanha, e os demais protótipos foram escrapeados. Aqui no Brasil, a marca tinha grande participação no mercado com o Volkswagen Sedan e a Piruacombi, e também buscava ampliar sua linha, incorporando novos produtos, utilizando a engenharia tradicional da Volkswagen e qualidade de construção, com maior espaço, facilidade de uso e estilo contemporâneo. Cinco exemplares do EA97 foram enviados para São Bernardo do Campo, para serem adaptados ao mercado brasileiro. Alguns problemas permearam o desenvolvimento do modelo brasileiro. Máquinas para a nova linha de produção na fábrica da Via Anchieta afundaram na costa da Bélgica, no naufrágio do cargueiro Paranaguá. Mesmo assim, foi possível salvar sua carga, incluindo os componentes da linha de montagem do EA97. Nas ferramentas resgatadas, depois de uma cuidadosa verificação, foi necessário, após uma limpeza completa, trocar todas as linhas hidráulicas e repintar todos os itens. Em função disso, a produção inicial do Volkswagen 1600 atrasou. Em 1966, no Brasil, a Volkswagen adquiriu a VMAG e passou a alterar a planta da fábrica dos DKVs no Ipiranga, em São Paulo, para utilizá-la na fabricação dos produtos Volkswagen. Foi nas instalações da VMAG, que contava com uma das melhores ferramentarias do país, que o novo Volkswagen foi desenvolvido e seus protótipos construídos, que depois fizeram os primeiros testes dinâmicos na Alemanha. Uma equipe de técnicos da VMAG participou ativamente do desenvolvimento do novo carro. Segundo o Jornal Globo, o departamento de estilo da VMAG foi o responsável pela transformação do novo carro em quatro portas, já que o protótipo alemão possuía apenas duas. Chegou inclusive a ser tratado como um projeto DKV-Volkswagen. Em agosto de 1967, o então presidente da Volkswagenwerk, Heinrich Nurdow, anunciava o fim do DKV. Então, a sessão de peças em engenharia experimental da Volkswagen mudou para a planta da VMAG. Em novembro de 1967, o setor de usinagem de motores de DKVs teve seus equipamentos retirados e iniciou o processo de montagem de ferramental para a criação de moldes para a fabricação do Volkswagen 1600, que teve sua produção transferida para a planta da Volkswagen São Bernardo posteriormente, que ficará pronta cerca de 10 anos antes, em 1957. Em 1968, uma guerra silenciosa entre as montadoras acontecia pela corrida de lançamento de novos modelos na recém criada indústria automobilística brasileira. A Volkswagen do Brasil debruçava-se sobre um projeto de um carro-sedã com quatro portas baseado no projeto alemão, que tinha o nome Brasília como referência. A edição de março de 1968 da revista Quatro Rodas trazia uma matéria de um flagrante em segredo feito nas dependências da antiga fábrica da VMAG no Ipiranga, em São Paulo, do Volkswagen 1600, nome que passou a ser designado do produto. O carro, guardado em um galpão com um forte esquema de segurança, estava ali para ser fotografado para a campanha publicitária de lançamento. Outros protótipos estavam sendo testados em regiões diferentes do Brasil, com uma base instalada na fazenda Tungal, em São Miguel Arcanjo, onde inclusive um deles sofreu um acidente na rodovia Raposo Tavares. A revista Quatro Rodas, de junho de 1968, trazia na sua capa mais um registro do que seria o Volkswagen 1600. Sua linha de montagem já estava pronta. Era o primeiro Volkswagen no Brasil produzido com quatro portas e o segundo no mundo. Os engenheiros e técnicos brasileiros que o projetaram seguiram a tendência dos concorrentes recém lançados para competir com um produto à altura. Em agosto e setembro de 1968, os testes se intensificavam na antiga pista de testes da VMAG, onde os pilotos se revezavam em turnos seguidos com um Volkswagen 1600 com camuflagem pesada para rigorosos testes de motor e suspensão, além de testes em estradas em atividades que a pista interna não comportava, realizados na rodovia Pedro Taxi, no litoral de São Paulo. A cada 10 mil quilômetros, os carros eram totalmente desmontados e as peças seguiam para análise por técnicos nos laboratórios da fábrica. A cada lote de protótipos testados, dois eram selecionados e enviados à Alemanha para testes em túnel de vento. Correndo com os exaustivos testes, a Volkswagen finalizava o Volkswagen 1600 para mostrá-lo no salão do automóvel de 1968, com a intenção de anular o lançamento do Ford Corsair, seu possível concorrente direto. Dos primeiros protótipos, com carburadores especiais de dois estágios até a finalização dos testes, centenas de milhares de quilômetros foram rodados para dar ao carro a melhor adaptação às condições locais. Depois de aprovado nos testes de túnel de vento da matriz alemã e de vários protótipos rodarem mais de 300 mil quilômetros por aqui, o carro finalmente foi lançado como linha 1969 no sexto salão do automóvel em São Paulo em 21 de novembro de 1968, um dia antes da abertura oficial. Era um sedã de três volumes, com quatro portas e motor traseiro, quatro centímetros mais longo do que o Fusca, e tinha uma versão única custando cerca de 14.945 cruzeiros novos, seguindo a tradicional concepção da marca. Sua campanha de lançamento afirmava que não era necessário abrir mão da tradicional mecânica só por causa de linhas mais bonitas. A estreia do Volkswagen 1600 nesse salão foi um sucesso, sendo o carro que mais acumulou pedidos durante o evento. Além do salão do automóvel, o Volkswagen 1600 teve uma festiva de lançamento com executivos da montadora e uma grande quantidade de convidados, que tiveram a oportunidade de receber um novo modelo no salão nobre de um clube que contou com um show de Wilson Simonal. Ele trazia ampla área em vidraçada, faróis dianteiros retangulares, setas retangulares dianteiras nas extremidades dos paralamas, lanternas traseiras com luz de ré, para-choques cromados com a parte inferior inteiriça e duas partes sobrepostas nas laterais, e rodas de aço com grandes calotas cromadas. Internamente, tinha abertura do porta-malas e da tampa do motor pelo interior da cabine, maçanetas embutidas, espelho de cortesia no quebra-sol, limpador de para-brisa de duas velocidades, melhor isolamento acústico e eficiente sistema de ventilação forçada. Seu painel de instrumentos vinha com velocímetro com luzes espia num instrumento maior e central, com dois instrumentos menores laterais, um de cada lado, sendo um marcador de combustível à esquerda e um relógio oferecido como opcional à direita, com acabamento do painel em material macio e película imitando o jacarandá. Vinha com motor Volkswagen traseiro com 1584 centímetros cúbicos, com quatro cilindros opostos, refrigerado a ar, com válvulas no cabeçote, taxa de compressão de 7,2 para 1, alimentado por um carburador Solex H30 PIC de fluxo descendente, que gerava 60 cv e 11,5 kgfm de torque brutos, com transmissão de quatro marchas do Volkswagen sedã, diferencial da perua Kombi, freios a disco na dianteira e tambor na traseira e tração traseira. Tinha suspensão por barra de torção, independente na frente e semi-independente na traseira. O Volkswagen 1600 trouxe algumas novidades técnicas para a época, como a introdução do eixo dianteiro com articuladores esféricos em vez de utilizar pinos e buchas, ajuste do câmbio das rodas dianteiras, que até então não podiam ser regulados, fixação superior do amortecedor com batente mais elevada, os mancais dos braços arrastados no corpo do eixo passaram a ser por rolamento de agulhas em vez de buchas, freios dianteiros a disco, rodas de quatro parafusos e barra compensadora em formato de Z, aplicada a suspensão traseira sobre o transeixo. Seu chassi tinha algumas particularidades que o diferenciava do chassi do Volkswagen sedã, como os diferentes pontos de fixação e o cabeçote do chassi, além do formato. Outra novidade foi o tanque de combustível, que foi deslocado para trás, liberando maior espaço para bagagens. Em dezembro de 1968, a Volkswagen concedeu férias coletivas aos seus funcionários, deixando para o começo do ano seguinte o início efetivo da sua produção, cujo marco de lançamento foi 15 de janeiro de 1969. Chegou o Volkswagen em nova embalagem, Volkswagen 1600. Tem quatro portas. Na frente, faróis retangulares e um grande porta-malas. Atrás, lanternas que acendem automaticamente assim que se engata a marcha ré, facilitando as manobras à noite. Dentro, a nova embalagem vem com um para-brisa de visão panorâmica. Um painel tipo jacarandá. E bancos que se ajustam às pessoas e não vice-versa. Para fazer a nova embalagem andar até a 135 km por hora, existe um motor de 60 HP. Mas a nova embalagem também para mais depressa, porque já vem com freios a disco nas rodas dianteiras. Volkswagen 1600. Um Volkswagen em nova embalagem. As primeiras unidades do Volkswagen 1600 começaram a chegar aos concessionários somente em meados de fevereiro, produzindo boatos não confirmados de que faltavam peças básicas para concluir a montagem dos veículos. A Volkswagen do Brasil fez um forte trabalho na mídia para fixar a posição do modelo no mercado, visando estabelecer o que ele tinha de semelhante e diferente do Volkswagen sedã. Em junho de 1969, foi lançada como série especial do Volkswagen 1600, o Volkswagen 1600 L de luxo, considerado o primeiro carro de luxo da marca, versão de produção limitada, pintada em preto ou em duas cores, que podiam ser berge gobby com teto em branco lotus, verde folha com teto verde pinheiro, vermelho cereja com teto preto ou branco lotus com teto berge gobby. Vinha também com frisos laterais cromados, pneus com faixa branca, tampa do tanque de combustível com chave e o logotipo Volkswagen 1600 acrescentado do L na tampa do motor. Internamente, vinha com bancos e portas revestidos em couro, novo descansa-braço, carpete de bucle, inclusive no porta-malas, relógio elétrico, acendedor de cigarros, rádio de quatro faixas de onda, buzina dupla e, como opcional, bancos dianteiros reclináveis. A edição de julho de 1969, a revista Quatro Rodas trazia o resultado de uma pesquisa feita com os proprietários do Volkswagen 1600. 92% dos que compraram o Volkswagen 1600 no Rio de Janeiro e em São Paulo declararam satisfeitos com o carro, porém 23% disseram que pretendiam trocar por outra marca e apenas 35% disseram que iriam conservá-lo por mais de um ano. Os destaques positivos foram a direção leve e o câmbio considerado bom, além da aceleração, estabilidade e frenagem. Em fevereiro de 1970, o Volkswagen 1600 recebeu diversas modificações sem alteração de valores, como o novo estofamento com costura em gomos, tal como a do Volkswagen 1600 L, novo para-choque de apenas uma lâmina, frisos laterais também iguais aos do Volkswagen 1600 L, alça de segurança para o passageiro da frente reposicionada, faróis com o novo acabamento e maior vão livre na parte dianteira. Mesmo com essas modificações, os boatos do encerramento da sua produção eram grandes, com a Volkswagen de todas as maneiras negando essa possibilidade, pois eram fortes os concorrentes no mercado. Nessa época, o consumidor não tinha preferência por carros quatro portas, sendo os concorrentes os mais escolhidos pelos clientes. Pouco tempo depois do lançamento da linha 1970 do Volkswagen 1600, foi anunciado um grande acordo de exportação de veículos para o México, considerando o Volkswagen 1600. E no Brasil, o modelo obteve uma grande aceitação pelos taxistas em função das suas quatro portas. Era o carro de praça. No início do segundo semestre de 1970, a Volkswagen anunciou o lançamento de sua linha 1971. O Volkswagen 1600 de 1971 tinha linhas mais harmoniosas, através da modificação dos faróis, que passaram a ser duplos, e da tampa do porta-malas, que passou a ter um vinco longitudinal estreito. Da mesma maneira, a tampa do motor perdeu o vinco largo, passando ao modelo de vinco estreito. E o emblema Volkswagen dianteiro passou para a posição vertical, no alto da tampa do porta-malas. Mais uma vez, as modificações não surtiram efeitos nas vendas. E para corroborar com esse período ruim, em dezembro de 1970, um grande incêndio atingiu a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Um incêndio ocorrido na manhã do dia 18 de dezembro de 1970 foi considerado, na época, um dos maiores ocorridos no estado de São Paulo. O fogo se alastrou por todo o andar térreo da La 13 de produção da Volkswagen, consumindo parte do local, onde ficava a seção de pintura, de fios, de tapeçaria e armazéns de pneus e espumas. O incêndio causou a morte de um funcionário e ferimentos em vários outros. A produção foi interrompida, iniciando-se o período de férias coletivas logo em seguida, no dia 21 de dezembro. Para finalizar algumas unidades, Rudolf Leiden, então presidente da Volkswagen no Brasil, negociou com a Brasinka e a Toyota, serviço de pintura para os veículos Volkswagen. Paralelo a isso, com a ajuda do presidente mundial, Kurt Lutz, ele conseguiu que uma instalação de pintura nova, que tinha sido originalmente destinada a Wolfsburg, fosse redirecionada para São Bernardo. O retorno das férias dos funcionários aconteceu em 14 de janeiro, quando a produção foi retomada parcialmente, após um cuidadoso planejamento de quais modelos teriam prioridade na linha de fabricação. O Volkswagen 1600 não estava entre eles. Era o fim do Volkswagen 1600. Em pouco mais de dois anos, foram produzidas 38.028 unidades do Volkswagen 1600, conforme essa tabela. finalizando a história do Volkswagen 1600, é inevitável destacar alguns de seus apelidos. Os mais populares eram Saboneteira e Zé do Caixão, ambos em alusão ao formato da carroceria, e o segundo em referência à plástica estranha do personagem de José Mujica Marins, o Zé do Caixão. Como curiosidade, o modelo também participou de diversas competições em pistas de asfalto e de terra, e se destacou em partidas de autobol. Também tinha uma estranha qualificação emitida pela própria Volkswagen do Brasil, que era chamado de Fusca de quatro portas, pois em sua documentação vinha como Fusca 1600. Tentativas de mudanças no carro também foram realizadas. Algumas, inclusive, controversas. E há uma lenda urbana sobre os quatro faróis do Volkswagen 1600 e 1971, que muitos afirmam ser um aproveitamento dos faróis do Fissori, Belcar e Vermaguete, mas não são. Aqui finaliza a história do Volkswagen 1600. Não deixe de se inscrever no canal, no Instagram e no Facebook para acompanhar as novidades. Até o próximo vídeo.